E o pessoal me enviou aqui um vídeo da Jaqueline ali, né? E na Conselhada, você lembra que eu falei no resumo que a Jaqueline Miranda tava chorando na festa? Pois é, agora acabou de sair um vídeo ali da Jaqueline Miranda chorando e quem foi com sua Nádia, véi? Você vê que eu nem tinha visto, foi Jaqueline que foi ali chegar nela e pedir pra ela voltar pra festa. E a Jaqueline que vai aqui, né, na Jaqueline Miranda e fala, para com isso, mulher, para de ficar chorando. Vai pra festa, Deus ama todo mundo e a Jenny falou, ah, eu só não vou te contar umas coisas, mas lá fora eu vou te contar. Aí a Jaqueline fala, para, mulher, para com isso, vai curtir a festa, Deus perdoa todo mundo, eu também perdoo. Vai-se embora pra festa. Ou seja, eu imaginava que tinha sido a Nádia, foi a Jaqueline que foi conversar com a Jenny Miranda. No momento que ela se saiu ali e foi chorar. Caraca, maluco, como pode, né, esse coração da Jaqueline vai, é gigante o coração dela, mas também, né, a mãe dela falou, o coração dela é assim mesmo. Ela é muito bobona mesmo, ela abraça todo mundo na medida do possível e se lasca muito na vida por conta disso. E olha aí a cena, né. É isso aí, gente, essa é a Jaqueline, nossa campeã, coração, merece você ganhar esse prêmio, galera. Então são essas atitudes aí que eu sou a Jaqueline, cara. Já é minha campeã, já, já é minha campeã. Porque as pessoas ficam falando tanto de empatia, de empatia, e aí tá aí a empatia em pessoa. Aí fica votando numa pessoa que só fez o mal, né. Você vê como é a inversão de valores das pessoas, né. Eu voto na Jaqueline em ponto final, cara. E você que gosta da Márcia Ful, por mim, pode votar quantas vezes quiser. Ela não chegará na Jaqueline nunca. E você que gosta da Márcia Ful.